Rapaziada, antes do vídeo começar, mano, vou cumprir um desafio aí que vocês me passarem, ó. O haraik, mano, meteu uma placa personalizada aqui, mano. Eu não gostei, velho, já vou tirar mais, meteu uma placona e o bagulho virou um opalão, mano. Vou abrir que tá mó calor, fala aí. Tá mó calor, né, mano. E, velho, vamos cumprir um desafio maroto aí, ó. Bora. Vou colocar vocês na pinta direto. Ó, aqui é a pista de drag, hein. Dá um oi pro pessoal primeiro. Oi, galera. Vou te colocar na pista e depois a gente vai lá pro sistema bruto. Pega o volante. Vai. Vai passar, vai passar um pouquinho, vai passar um pouquinho, vai passar um pouquinho aqui, ó. Vai passar aí. Aqui, 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 aqui dá um ponto. É, agora foi, não acredito. Chama no cavalo de pau, ó. Vai, não vou morrer. Vai, vai bater, vai bater, vai bater, não vai bater. Não bateu. Volta lá, vamos lá pra... Volta lá pra onde é a barraca. Vai lá pra esquerdona. Vai, esquerdona. Vira tudo. Vai virando. E vai voltando o volante agora. Volta, 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 volta. Aê. Volta o volante. Vai. Aê. Vai lá pra barraca. Vai na frente agora. Vai naquela barraquinha lá. Ó, de fora. Agora ele vem pra cá, ó. Aê. Vai lá pra barraca. Vai, faz a volta aí na barraca. Isso. Vai lá. Aê. Estaciona aí. Vamos lá ver o resultado, mano. Aê. Tão morrendo de fome, hein. Ih, não deu certo de não. Mas tá bom, ó. Quilômetro 120. Tá bom pra caramba. E bora pro vídeo, mano. Dá tchau pro pessoal aí. Vamos bora pro vídeo. Vamos bora pro vídeo. Tchau. Salve, salve, rapaziada. Tô rouco, mano. Eu sou alemão. Esse é o canal Kilometrados e, mano, tô aí voltando com o nosso save, né, velho? Daquele jeito. Então, vamos montar, mano, um Daytona Charger ou um Dodge Daytona, né, mano? Como vocês quiserem falar. E, brothers, tô configurando a máquina aí, ó, mano. Tá ficando cada vez melhor, velho. Só que, mano, o My Summer Car, mano. É, mano, é aquilo. Fiquem felizes, velho. Se o My Summer Car roda, mano... Porque agora eu fui rodar o The Crew, mano. É louco. Tô fazendo aí a série do Vida Real. Mano, é outro jogo, velho. Muda tudo, mano. Não, não vou esquecer de... Bom, deixa eu pôr o fã, senão eu vou acabar esquecendo, mano. Muda tudo, meus brothers. O computador é outro, mano. Né? A configuração muda inteiro. O bagulho é louco, mano. Deixa eu abrir a porta do nosso dojão aqui, ó. Falei com o Araiki, mano. Como vocês viram aí na entrada do vídeo, né? Ele adicionou as placas personalizadas aí, mano. Ficou da hora. É. Você já, mano... Ô, esse cara é da hora demais, mano. Gente boa pra caramba. Parceria forte, forte mesmo. Parceria assim, mano. Tá ligado? O bagulho é louco, mano. E aí ele adicionou as placas. Só que a gente tá sem as placas ainda, né, mano? Eu nem vou pôr, né, mano? Araiki, não vou pôr placa não, tio. Mas na capa do vídeo aí, ó. Vai tá a plaquinha aí do Araiki aí, mano. Vou aí configurar. Vou mostrar, velho. Teve um brother também. E o brother, ele é gringo, velho. Eu esqueci o nome dele, mano. Tá aí nos comentários. Ele pediu pra mim mostrar como... É... Como que eu regulo, né? O carburador pro dojão, mano. Né? O que é isso aqui, mano? Ô, esse filme não veio? Ah, velho. Cê é louco, mano. Esse filme que ficou mais top, mano. Mano, virou um opalão, tio. Ó. Cê é louco, mano. Ó. Ah, o bagulho virou um opalão, velho. Vai vendo. Ah, mano. Na moral. Cê vem chegando na noite um bagulho desse aí, ó. Ó, 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 ó. Cê que cê faz? Eu corro, tio. Cê é louco. Vou ficar pra ver quem tá dentro. Pô, nada. Ô, meu, o que que é isso aqui? Ah, esse é o aerofólio do Daytona, mano. Vou pôr ele também. Apesar de eu não ter gostado muito, mano, desse... Desse aerofólio, mas eu vou pôr, mano. Porque é o seguinte, é novidade, então... Ah, mano, mas eu acho que a gente tá sem tinta. Ah, não tem tinta, sim. Vou pintar agora de preto, né, no preto brilho. Vai virar nova espacial, né, mano? Vou passar aqui em todo ele, ó. Aí, ó. Aí, tá pegando forma de novo, mano. Nosso capuzão de fibra. Firbrex. Esse aqui, mano, eu vou deixar aqui, ó. Vou pintar ele, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Pra dar uma... Tá ligado, né, ó. Passar nele inteiro aqui, ó. Pronto. Pra dar uma secada. Aí, aproveitar que eu dei por enquanto, mano. Vamos dar uma secada nele. O que mais? Vamos ver o que a gente comprou a mais aqui, mano. Nossa, por que que eu comprei isso aqui, mano? Olha aí, essa é louca. Olha aí, ó. Ué, não tá virando um ETK, velho. Vai ver, ó. É que não dá, não. Eu como customizador, velho, eu não consigo, mano. Nossa, eu vou morrer de sede, velho. Pera aí, deixa eu ver se eu estou ansioso mesmo aqui, ó. Pô, eu tô no maior curiosidade. Eu sou mó ansioso, rapaziada. Eu tô no maior curiosidade de como vai ficar aí, mano. Com a... Né, mano? Com a... Com o I9, né, mano? É... E com a fonte de mil pra gente ver essa placa rodando no talo, né, mano? No ultra, né, velho? Pô, eu sou mó curioso, mano. Porra, mano. Podia dar pra... Eu queria muito colocar isso aqui, velho. Mas não aqui, mano. Mas tá bom, deixa aí mesmo. Que mais de peça? Só veio isso? Só veio isso. Ah, tá bom. Tá valendo, né, mano? Ó, ó. Vamos trocar o capô e regular o carro, beleza? Então, pra que o carro seja regulado bem... Ah, eu tenho que apertar o parafuso, mano. Você deixa o carro ligado, mano. Puxa o avogador aqui, ó. Tem que esperar ele chegar aos 90 graus, mano. Senão, a regulagem, velho, não serve, beleza? Beleza? Regulagem de 690 graus, mano. Não dá bom. Vou usar essa caixinha mesmo, porque é pouca coisa. A outra é melhor, viu, rapaziada? Eu vou chegar nele aqui, ó. Vou chegar por aqui, ó. Aí, ó. Ah, mano. Puxa no rato nesse bagulho aqui, mano. Vamos ver aqui o capô, mano. Não, o capô não é. É ligeiro, moleque. Qual que é louco, tio, mano? O bagulho pra rodar, velho. Eu não vou jogar agora, senão ele vai parar lá no lixão de novo, mano. Eu não quero, né, velho? Pô, aqui, ó. Sem atrapalhar o Dunces, mano. Aí, ó. Já era. A gente tem cháis de boa. E aqui a gente vem, mano. O carro já deve estar mais quente. Do que fornalha de pizza, né, mano? E vem aqui, ó. Encaixa ele aqui. Opa, pera aí, mano. Beleza, né, mano? Vem na prisilinha. Dá um cleque. Aqui, ó. Cleque. Ah, mano. O que eu tô fazendo? Eu vou regular o carburador, velho. Tô viajando, mano. Vou deixar ele na... A tinta tá até fresca ainda, ó, mano. Deu uma manchada. Não deu não, não deu não. Deixa eu ver aqui como é que tá a temperatura. Ó, tá quase na metade. Tá vendo, rapaziada? Então a gente volta aqui, ó. Entra no modo de direção, ó. Já era, mano. Tô zoado da gripe, mano. Não liga não. Tá embaçado. É relite, gripe, mano. Ataca tudo, velho. Beleza? Vou pegar aqui a nossa caixinha de ferramenta, mano. E aqui, mano, ó. Pra quem aí teve dúvida aí, né, mano? Pro nosso parceiro gringo aí que, mano, tá na dúvida de como é. Aqui você vai rolar o scroll do mouse, ó. No talo, velho. No ultra. Um, dois, três. Roda tudo pra frente aqui, ó. Vai, 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 vai. Até, mano, você vê que o carro tá pra morrer, velho. Deixa eu aumentar o volume. Aqui tem que ser um negócio bem minucioso, mano. Ó, estourou, tá vendo? Tá estourando. É porque o carro já tá pra morrer já, mano. Então, se você vir aqui olhar, ó. Dezoito, mano. Vai vendo. A gente vem e volta aqui, ó. Vamos voltar dez, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, já mudou. Agora foi. Vamos ver. Onze e meia. Então, a gente vai rodar agora... Mano. Vamos colocar, ó. Três pra frente, velho. Beleza? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. Três e ponto dois. Ainda não gostei, mano. Ainda... É assim, ó. É a certa. É a certa, velho. Porém, como o carro é turbo, né, mano? A gente tá sempre aquecendo ele bastante, mano. Então, a mistura... Mano, tem que deixar um pouco mais pobre, né, mano? Um pouquinho mais, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar a um aqui, ó. Um. 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 E um. Doze e vírgula quatro. Beleza, mano. Fechou. Agora, velho. Galera, tá me chamando aí, mano. Eu esqueci. Acabei de deixar me ativar aí o Discord. Daqui a pouco eu respondo. Ah, não vou nem fechar os vídeos, mano. Eu vou trocar de câmera. Deixa eu ver aí, ó. O carro tá quente, tá quente. Eu vou trocar de câmera e... Ah, mano. Muito importante. Vamos colocar aqui nosso capô Zex de Fibrex, né, mano? É sabadão, mano. Hoje eu acho que eu vou pra uma balada de dojão, mano. Por quê? Porque a gente perdeu nosso relógio, né, mano? Então eu vou lá, velho. Pra ver se a gente consegue o relógio de volta, né, mano? Infelizmente, perdemos aí, né, mano? Ah, mano. Cadê meu chupinho, meu tio? Ó, faz isso comigo não, mano. Olha aí, ó. Cê é louco? Eu quero isso aqui lacrado, mano. Deixa eu ver se eu vou trocar de câmera e já tá aqui, mano. Tá ali, ó. Acabei de ver ela. Beleza, mano? Vou tomar um banho. Vou me trocar. Pode chegar sabadão à noite. Nós vamos. Deixa eu desligar o carro aqui, porque a gente já testou ele. Como eu vou tomar a ducha, né, mano? Eu vi aí que a galera gostou bastante, mano, do pack de mod. Legal. Deixa eu ver se eu não tô vando sozinho ou não, não tô. Vi que a galera gostou bastante do pack de mod aí, né, mano? Boa, bacana. Legal que vocês gostaram, velho. Ah, já ficou louco, mano. Ó, eu não gosto... Eu não sou muito fã desse aerofólio aqui, mano. Pra ser bem sincero. Mas eu vou deixar, velho. Porque deu trabalho pra fazer e eu vou deixar, né, mano? Por enquanto vai ficar assim, beleza? Vou tomar uma ducha e a gente volta pra ir dar um rolê baroto lá, né, mano? Tomar uma cachaça lá no pubzinho e pegar nosso relógio, mano. Bom. Rapaziada, chegou o horário aí, ó. Pra gente tá indo lá pegar nosso relógio, né, mano? Bora lá. E, ó. Pega a placa que o Arai que fez. Eu vou tirar a placa, lógico, porque ficou ridícula, né, mano? Mas... O Panema é o nosso parceiro, velho. E eu vou deixar aí pra ele ver, mano. Ah, moleque, ficou louca, velho. Ó a traseira aí, infelizmente, mano. Caiu, mano. Tá caindo toda hora, velho. E o carro deu uma bugada aqui, mano, ó. Do... Na lataria, mano. Mas isso a gente já vai arrumar. Fiquem tranquilos. Bora lá pegar nosso relógio, mano. Vocês tão ligados, né, mano? O save tava daquele jeito. Eu vou fazer o save voltar a ficar daquele jeito, beleza? Beleza? Vamos que vamos, mano. Vou ligar o carro aqui, deixar ele esquentar um pouco e a gente vai ligando os vidros por enquanto, mano. Mas vou tomar aquela gachaça de mil conto marota que o cara tá vendendo, né, mano? E vamos que vamos, mano. Vou pôr o cinto aqui, né, velho? Porque o dog tá louco. Ih, a impressão vinha tá meio bugada essa porta, velho. Mano, tá escurecendo. Não dá pra enxergar mais nada daqui a pouco, ó. Mas o gráfico ficou muito bom, né, mano? Isso é louco. Um pouquinho raspa mesmo, viu, mano? Normal, velho. Quero pegar essa visão aqui, ó. Ó, ó. Moleque. Gosto muito disso, mano. Até logo. Rapaziada, eu tô usando o Ocam, mano. É um gravador bosta. Porém, mano, pra computador fraco ele é muito bom, mano. Mas a qualidade do vídeo fica muito ruim. Eu vi aí no vídeo que eu fiz de manhã. Fica muito ruim, mano. A qualidade do vídeo no PC, velho. E, ó. Tentei colocar o Dust, mano, naquele same game lá, hein, mano. Pega logo no pack de mod, antes que ele bugue, velho. Porque o flat-out, a hora que vem, ele vai bugar o, mano, o bagulho, velho. Então, já tô dando a dica. Pega logo. O flat-out te pediu pra não tá disponibilizando o same, né, mano. E eu tô respeitando o same game. Foi sem querer. Eu coloquei no pack, né, mano. Era o pack de mod. Eu coloquei lá, velho. Sem querer, mano. Vamos aumentar esse farol aqui, mano. Mano, esse lag aí que tá dando, eu não sei o que que é, velho. Temperatura não é. A placa de vídeo tá sendo utilizada aí, 70% dela, mano. Só que eu acho que tá dando conflito, porque ela, mano, por causa do... Ó o... O arrombado, mano. Que bateu no nosso carro, velho. É, mano, quer voar. E pode ver, ó, que o carro não esquenta mais, mano, ó. A regulagem ficou certinha ali, ó, no 12.8. Tô forçando o carro, mano. Tô dando umas forçadas, ó. E o carro não esquenta mais, mano. Ficou bem legal isso aí. Bem bacana, né, mano. Vai, não, filhão. Quer voar, mano. Quer voar, ó. Você é louco, velho. Segura na pista e vai, né, mano. E a Paw stare, ó. Comổ, neta Seattle. Ó, cara. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 14, 15, 16, 16, 16, 18, 16, 17, 18, 17, 16, 17, 19, 20, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 22, 18, 18, 19. Dois de frente, mano Ou não, não, não tá vindo não Passar esse cara aqui, né Ah, mano, eu quero meu relógio, velho Você é louco É sabado à noite, né, mano Sabado à noite o bagulho é louco, velho E aí, seu guarda, beleza Ih, tô sem ouvido da frente, rapaziada Vai dar ruim esse bagulho aí, mano Ou melhor, eu não vou nem sair do carro, ó, mano Ah, eu vou ter que sair, não vai ter jeito, mano Desliguei aí o nosso detentor de radar E esqueci de tirar ele, né, mano E aí, beleza, mano Tô com fome, mano, vai logo Eu preciso ir lá no pub, mano Ih, mano Ah, não tem placa, mano E o radar, ó Não tem placa e radar infração Ó, seu guarda, ó aqui, ó A placa tá aqui, mano Ó, 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 ó É do Araíque, velho Ó, ó Ó, aqui pra você, mano A placa tá aqui, ó Ó, ó, mano Tá tirando, velho Vai tomar logo um soco, mano Ó, tá Aqui pra vocês aí, ó Vou lá comer e vou lá buscar meu relógio, mano Tá tirando, não tem placa Não tem placa, mano É o meu ovo Morra, mano Tá de brincadeira, viu, mano Passar por cima dele aqui, ó Ó, mano Tô cheio de fome, velho Ó, fica quieto você, mano Ó Ó, ó O cara tá tirando, viu, mano Sem placa Putando uma placora colombiana no bagulho aí, mano Ah, os loucos tão aí ainda, ó Ó, só vou comer um negócio aqui no pub, mano Nós já vamos lá, beleza Ô, rapaziada Se vocês tiverem cansado de... De gameplay de My Summer Car Eu caguei pra isso, viu Porque eu vou continuar gravando My Summer Car sim, mano Reclame, fala, chorem, pá, velho Tem uma pá de gente fazendo gameplay diferente aí, ó Olha, mano Agora o teto amassou, velho Mas vou trazer diferente? Vou trazer, mano Mas aí Ai, eu tô enjoado, mano Ué, tem vários canais aí no YouTube, mano Não tem só esse É nóis? É nóis, né, mano Entendeu o recado, né, tio? Ah, eu vou comer esse bagulho aí, ó Ó, eu quero o dia hoje, viu, mano Ih, mano Ele colocou cabelo no bagulho, mano Eu vi, mano Tô uma cervejinha também, mano Vai lá, mano Tá ajudado, hein, mano Ah, você não vai bater no meu carro, né, mano Vamos ver, né, mano Às vezes os caras já vão lá pro bagulho Ah, é, ó Vamos pra balada, mano A baladinha tá pegando fogo aí Deu pra ver daqui, hein, mano Ó O bicho tá pegando lá, mano Fazer drift aqui na balada, mano É drift aqui na porta da balada, mano Ó Nossa, aqui é tudo gerente do ação, mano Vou deixar o carro assim, ó É o seguinte, mano Aqui a gente enxerga Cadê a minha luzinha? Aí Eu tô esquecendo nada Mano, eu não pus nem o cinto, velho Tô esquecendo nada, não Vamos comprar a cachaça ali, ó Tá bom, e aí, cadê a cachaça, mano? E aí, mano? Vai no tele, velho Agora sim, ó Obrigado, hein, mano Ó Nossa, agora vai, mano Vou curtir a balada Depois Se eu conseguir chegar nela, né? E depois a gente vai roubar o relógio, mano Tô muito louco, velho Tá todo mundo parado, eu tô muito louco, mano Tá todo mundo parado, eu tô muito louco, mano Ah, mano, deixa eu Ó, mano Ó, mano Level não, mano Ah, mano Ó Faz isso comigo não, mano Ó Ó, mano Isso é mó trauma Ó, mano É moral, velho Olha, mano E você, mano Você eu vou ouvir falar daqui a pouco, beleza, mano? Você eu vou ouvir falar daqui a pouco, mano Tô muito louco ainda, velho Aí, mano Agora que passou esse aqui da cachaça, velho Faz isso comigo não, velho Você eu vou ouvir falar daqui a pouco, beleza, velho Você eu vou ouvir falar daqui a pouco, beleza, velho Vou pegar nosso relógio agora, mano Que eu tô na relógio, velho Tá de brincadeira, hein, mano Gastei mó dinheiro aqui hoje, mano Você vai me mandar embora, velho Ó Olha, mano Ah, meu pó que é aquele ali agora, mano Na moral Na moral, velho Pra você, ó E aí, meu brother, beleza? Vou gostar de uma porrada, vamos? Tomou mais um pau, tio Só para que eu vou ser besta, xalá Ó E aí, xalá Tá bem, mano? Você tá bem, xalá? Cadê meu relógio? Ah, voltou, mano Deixa eu ver aqui se tá funcionando Tá funcionando, tá funcionando Nossa, mano Olha a hora, velho Vamos tomar essa cachaça dele aqui, ó O baguio é louco, mano Ah, eu voltei, mano Ó, mais uma conquista, mano Ah, gente Muita cachaça do sabadão, mano É isso aí, meus brothers Vamos lá pros salvos marotos Porque, mano Recuperamos nosso relógio, mano O baguio é louco, tio Bom, meus brothers Foi isso, mano Tava aí, ó Mais um vídeo maroto Mais um vídeo, né, mano Cabuloso É... Mandei aí o vídeo da RTX, mano Tá se portando bem Porém, né, mano Você ainda não tá, velho O desempenho não tá no talo Não tá no talo Mas o My Summer Car Não vai melhorar mais que isso, não Viu, mano Né, velho A galera veio falar, mano Agora, eu fui pesquisar, mano Esse... É... Todo mundo falava, né, mano É... Você parece o Getaway Driver Getaway Driver aqui, ó Não tem nada a ver com o cara, mano Então... Bora que eu, né Eu entrei aí pra ver o... Mano Vocês estão pirando, mano Mas tá beleza Vamos que vamos aqui, ó Pros salvos marotos Ah, mano Pra mim, Getaway Driver Era piloto de fuga, velho Mano Pelo menos Tá ligado, né, mano Mas é aquilo, velho Vamos que vamos É... É a tradução, pelo menos, né Marcos Arden, né, mano Aquele salve pra você, mano Da hora, mano Salve, salve, irmão Salve, salve Salve o final de semana Ó, você que salvou o meu Pode ver que eu já fixei Seu comentário lá no topo Mas ficou louco, mano Felipe BR 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 Camer Master, mano Como faço pra colocar o mod Dos... 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 Do Charger, deve ser, né Do meu My Summer Car Pirata, mano Do Doge Mano Você vai trocar, velho A... Ali, mano Você só vai substituir, velho É... Os arquivos, mano É muito... É muito fácil, mano Aqui, ó Você vem, mano Você vai pegar aqui, ó Esses arquivos aqui Eu vou desfaziar na lixeira Aqui, ó Peraí Eu vou mostrar agora Pra você, mano É... Lá, 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 lá Ssd2 Não Download Isso aqui, ó Você vai pegar aqui, mano O... O pack do Doge Charger na beta, ó Tá vendo? Esses arquivos aqui, ó Você vem aqui, ó, mano É... Copiar Beleza, ó Copiou Você vai lá na sua pasta Do My Summer Car, mano Ó Programa de arquivos 86 Stim Stim Apps Come on My Summer Car My Summer Car Data Vem aqui, ó E cola, mano Ó Substituir os arquivos Substituir Pronto, mano Apaga a pasta Mexe e save E tá lá, mano Tamo ainda colocando, velho Esse programa é uma bosta, velho Mas pra... 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 Pra computador mais fraco Ele eu recomendo Beleza Tá explicado aí, mano Como é que você faz Apaga a pasta Mexe e save E taca pau Entra no jogo, mano Beleza, beleza Fortex Gamer Salve, mano Tá só os gold É... Meu comentário bugou Da hora Tamo junto, Fortex É, mano O Ryzox aqui Ó, o Gamer, mano Thanks, meu favorite channel Porra, velho O cara falou, mano Obrigado É meu canal favorito, mano E o mano é gringo, velho Ô Na moral, mano Aí, meu brother Hiyozox Tamo junto, mano Da hora, meu Isso é louco, velho Tem uns bagulho que é foda, mano Não, na moral, velho Esse maluco aqui Véio Vou até entrar aqui no canal dele Aqui, vou me inscrever Porque, mano Ó, mano Ó aí, o mano é russo, velho Isso é louco, mano Ó, da hora É Sou seu fã já, mano Obrigado